E aí O que é ideia do Tunes? Vai viajar pra Miami com mais amigos? O primeiro são as praias Seu doido pra conhecer Miami Beach É mais alentos, uma cerveja bem gelada Não me acolhe na praia Entendê? Eu gosto de fazer curvas É meu segundo motivo Vou fazer compras no endofinal E levar meus amigos no Coco Walk Terceiro A noite A noite de Miami Então me fala, qual o quarto motivo? Você sabe quantos museus tem lá? Este é o quarto motivo O quinto motivo são os teatros Quero levar meus amigos no teatro Coco Night Group Sexto motivo Sexto motivo Conhecer os cinemas Assistir uma partida de futebol americano É o sétimo motivo E aí meus amigos No estádio Pro Player Com a camisa do Dolph Alugar uma Ferrari em Miami E dar um pulo até Orlando Conhecer os parques da Disney Ir nas maiores montanhas russas do mundo Com meus amigos Esse é o motivo Esse é o motivo número oito Pra ser novos amigos É o motivo nove O desse motivo O desse motivo Viajar pelo atão E proporcionar este prazer aos meus amigos E aí E aí E aí Sexto